Sempre tive vontade de passar em um concurso público. E o INSS sempre foi o meu foco. Então, comecei a focar mesmo desde 2019. Eu encontrei o Focus pelo valor do curso. É um preço acessível. O que vocês proporcionam é para todo mundo. É para quem quiser fazer. Então, me ajudou muito. Porque eu já havia estudado anteriormente com um curso bem mais caro. E que eu não me adaptei. Não me identifiquei. E acabou que não foi um bom investimento. E aí foram três anos estudando com Focus até a minha aprovação agora em 2022. Eu gostei muito dos professores. São professores excelentes. E a objetividade. Os vídeos são objetivos. O material é sucinto. Não é nem menos, nem mais. É o suficiente para você ter essas informações. Tem a plataforma de questões. O que também ajuda muito é dissimular. Obrigado.